E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Camarando mais uma vez e sem mais enrolas, temos música nova do Fit Parodias. Sem mais enrolas, vamos lá para Brasileirão, essa zoeira em 2019. Link do vídeo já está embaixo na descrição, em 1, 2, 3. Tá bom, já começou assim? Então! Mano, não fez esse lance! Que beijo! Oh! Ai, que bom! Ai, que esquisito! Bem esquisito! Olha o Soteudo! Só que se o troço para o Palmeiras está ruim, para o Cruzeiro o trem está ruim demais! Caramba! Sete jogos já? Opa! Jogaça! Gostou da cadência, hein? Tá fazendo muito gol mesmo! Esse jogo foi maravilhoso! É, o Flá não fica para trás! Eu ia falar desse lance! O Flá não fica para trás, mas o Felipe Luiz fica! Era essa a piada que eu ia fazer, mas os próprios meninos se encarregaram de mandar esse vídeo para me ajudar até mais na piada, né? Valeu! Valeu, Leão! Valeu, Leão! Valeu, Leão! Brother! O Brasileiro não está divertido e eu tenho uma boa notícia para contar para vocês! Deus, eu deixo primeiro falar com Deus! Eu não estou querendo me gabar, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou querendo me zoar quem fez pouco pôr nessa rodada, por favor! Eu só apenas quero contar para os meus inscritos o que aconteceu nessa rodada, tá bom? Por favor! Me protege do karma, tá? Então, eu bati o meu recorde da minha vida inteira de cartola nessa última rodada Eu fiz 128 pontos e eu podia ter feito 150 Porque, ah, Bruno Henrique, ô Bruno Henrique, por quê? Não é nem culpa do Bruno Henrique, é porque, tipo, eu contei, né? Para quem não sabe, eu falei um pouquinho sobre essa rodada já no react do Santos 6, Goiás 1 e tal E lá eu falei que eu pensei muito em colocar o Gilberto do Bahia contra o Flamengo Porque o Bahia tem um bom histórico de vencer contra times grandes em Salvador Mas, eu fiquei assim, não, mano, o Bahia está muito jogo sem fazer gol O Flamengo está vindo bem, então eu vou botar o Bruno Henrique Porque eu achei que o Flamengo ia ganhar Cara, eu podia ter feito 150 pontos se eu deixo o Gilberto, velho Tem um momento É sério, se você ver o meu histórico do computador Nessa rodada eu não estava em live, é uma pena Mas, se... Tem um momento Se vocês pudessem ter acesso ao histórico do que acontece na tela do meu PC Vocês iam ver que teve um momento em que eu realmente coloquei o Gilberto ali E aí depois eu tirei e botei, ó Porque, tipo, eu... Os caras que menos pontuaram do que eu coloquei foi o Paulo Vítor, o Jorge e o Bruno Henrique, sabe? Mas aí o Henrique do Vasco jogou bem Fez 10 pontos O Jeromel foi expulso? Foi, mas fez gol O Gustavo Henrique fez gol Soteudo fez gol O Alisson jogou bem O Sanches fez gol O Everton fez gol O Sacha fez gol Mano, quantos que do meu time fizeram gol? 1 2 3 4 5 6 6 6 jogadores fizeram gol É... E eu ainda botei o Sanches de capitão ainda, velho Se eu tivesse botado o Gilberto, eu ainda fico triste, mano Porque eu talvez poderia ter sido um dos melhores pontadores da rodada inteira Se eu tivesse colocado o Gilberto Mas, enfim Foi uma boa rodada E eu espero que vocês tenham tido uma boa rodada E se vocês não tiveram, se essa última rodada não foi boa pra vocês, espero que a próxima seja E pra quem não sabe, eu tenho uma liga, tá? Eu sempre monto meu time em live Tirando dessa última rodada que eu não montei em live Porque eu tava numa correria fodida Eu também tava com a cabeça cheia de problema Então não deu nem pra fazer live na sexta Aí... O nome da liga que eu tenho com o pessoal que assiste as minhas lives e tal É a Liga do Porão E quem é o administrador da liga é Giovanni Norris Fiz um dos meus mods da live lá na Twitch, tá? E falando nisso, se você quiser me seguir na Twitch O meu nick da Twitch fica aparecendo aqui na tela o tempo todo Tipo, uma vez por minuto Fica aparecendo aqui em cima e vocês podem pegar facinho, tá? É morando em TV, você me acha muito fácil Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã e até lá Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!